Olá Família Emily, eu sou Cássia, coordenadora do Esportes do Colégio. Encerramos agora, 31 de agosto, nosso desafio esportivo para comemorar a festa da família. Foram muito boas as participações, foram mais de 400 histórias, e neles tinham muitas histórias, onde as famílias foram motivadas, pais, tios, avós. Teve um aluno que fez uma planilha para os pais com a gratididade física todos os dias, e ainda tivemos uma avó, lá do Texas, postando suas atividades físicas. Vamos premiar a turma mais engajada, porém, desde já quero agradecer a participação de todos vocês. Em segundo lugar, ficou a turma do Presculto E, com 94 postagens. E a sala campeã foi o primeiro ano G do Ensino Fundamental, com 112 postagens. Espero que no ano que vem possamos estar juntos para comemorar a nossa festa com a família. Um abraço e, mais uma vez, muito obrigada e parabéns! Tchau!